Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, quem nos assiste na rede social, venho aqui parabenizar o vereador Cadu por essa moção para a nossa polícia militar e dizer que, infelizmente, é muito bom a gente homenagear com honras, dê honras a quem tem honras, mas eu acho que deveríamos lutar, e não é nossa responsabilidade, nem temos competência constitucional para isso, mas para valorização desses homens que estão na rua fazendo a nossa segurança, não só da carinho, da título, mas que eles possam ser valorizados nos seus salários realmente. E aí o curioso é que quando eu vi o sargento aqui, sargento-tenente Norato, eu falei, eu conheço esse homem de algum lugar, mas eu não lembrava, aí de repente quando você senta você vai olhando para a pessoa, eu lembrei do dia fatídico, dia 29 de junho de 2016, vai fazer agora, no sábado, completará três anos que ele foi me prender lá no hospital Armanduzzi. Olha que curioso, três anos, vi ele aqui, ouvi depois de três anos do tenente. E aí por que ele foi me prender? Porque umas grávidas estavam lá para ter bebê, não tinha médico, não tinha médico, porque eles fazem, muitos fazem revezamentos de plantões com dinheiro público, e aí a criminosa era eu. Então nesse dia, gente, primeiro chamaram a guarda municipal, eu falei para os guardas, não, vocês têm que estar aqui hoje para cuidar do patrimônio. Reparem que eu estou aqui para lutar para a saúde, provavelmente a prefeitura não dá plano de saúde, muito pelo contrário, ela vai comercializar plano de saúde agora, vai vender plano de saúde por servidor. Então, eu falei, você, vocês não têm plano de saúde, vocês têm que me ajudar a lutar pelo povo. Não satisfeito o dono da página Sociedade 24 Horas, que neste momento estava lá no governo municipal, no hospital Armanduzzi, era o chefão lá controlando, protegendo tudo, não via as coisas erradas, ele começou a usar óculos e ver as coisas erradas que tinham lá agora, depois que foi demitido. E aí, o que ocorreu nesse dia? Ele chamou a polícia, a hora que chamou a polícia vem dar um pavor, né, que você sabe, você fica vendo tropa de elite, você fica vendo esses filmes em mecanismo, você pensa, a polícia está tudo junto, né? Graças a Deus, os policiais não estavam juntos. Porque daí eu comecei a chorar em pânico, ah, a polícia está aqui, vem me prender. Resumindo, virou um inquérito policial, o delegado me chamava, eu dizia assim para o delegado, o senhor não tem bandido para prender na cidade? Eu sou bandido, então o senhor deveria ir lá atrás dos médicos que não estavam no plantão, usando dinheiro público para estar lá fazendo sei lá o quê, não prendendo eu. Aí, por fim, como que eu arquivei esse inquérito? Eu falei assim, chame todos os policiais que foram lá me prender, já que eu fiz todos esses crimes, se esses policiais não me prenderam, eles prevaricaram, eles têm que responder na corrigidoria da polícia militar e tem que ser demitido, porque eles praticaram um crime também. Resumindo, gente, foi arquivado esse inquérito, olha que legal, isso é Brasil, vamos lá. Mas agora um outro requerimento importantíssimo, é da questão dos, está aqui os transportadores escolares do nosso município, que me procuraram esta semana, que foram intimados, estava aqui agora, eles foram intimados há 10 dias, vai fazer 10 dias, dia 19 de junho, a renovação da licença deles de transporte inicia agora, e eles foram intimados dizendo que houve um erro da administração de não ter cobrado, aí teve um parecer jurídico, ficaram três anos analisando se devia a taxa de cobrança ou não, que eles pagam no início do ano a alvará e no meio do ano a renovação desse alvará, uma do Código Tributário e outra da Secretaria de Transporte. Então, ontem nós fizemos uma reunião com eles, junto com a Marcela, que está aí representando a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Finanças e o Anderson Mendes, representando o prefeito. Para quê? A gente sabe que por conta da lei de responsabilidade fiscal, o prefeito não pode abrir mão dessa dívida, não pode renunciar, porque é crime também, a renúncia de receita. Só que, entretanto, como que eles vão agora, depois de três anos, pagar tudo de uma vez para poder trabalhar. Então, a gente tem agora que tentar revisar essa lei, o que a gente está pedindo para o município com esse requerimento. Ontem conversamos, hoje eu estava aqui já conversando de novo com o Anderson, para poder realmente revisar essa lei. E está aqui um requerimento que eu queria que vossas excelências aprovassem. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Tenho sido procurada pelos munícipes que realizam o transporte escolar das crianças do nosso município. Algumas questões são conhecidas e afetam diretamente o dia a dia desses trabalhadores. Existe uma lista enorme de exigências que essas pessoas têm que cumprir para seguir trabalhando e, com isso, levar sustento para seus lares. Além das habituais vistorias semanais, eles necessitam realizar o pagamento de diversas taxas de impostos estaduais e municipais que fazem com que a atividade seja quase impraticável. Entretanto, mesmo sabendo que o homem público está atrelado à Lei Complementar 101 ou da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos principais instrumentos da disciplina fiscal do Brasil, entendemos que seja cabível um estudo no sentido de tornar a vida dessas pessoas menos penosas sem provar desequilíbrios orçamentários. Para ter uma ideia do drama que essas pessoas estão vivendo, trazemos à luz que a categoria foi notificada que terá que pagar de forma retroativa taxas que a própria Prefeitura deixou de cobrar por não haver consenso em relação à legitimidade desta cobrança. Além disso, são pagas taxas com nomes diferentes, mas, segundo estes trabalhadores, têm o mesmo efeito e o mesmo fato. Contudo, existe uma opinião uniforme que a Lei nº 1730, de 2014, que trata da regulamentação do serviço, está ultrapassada e que deveria ser reformulada atendendo às novas formas de tecnologia, tornando a vida entre o prestador de serviço e a Prefeitura menos burocrática. Diante do exposto, requer a mesa ser julgada a ofício ao Sr. Prefeito, ao Sr. Secretário de Transportes, Marcelo Prado, e ao Sr. Secretário de Finanças para que responda o seguinte questionamento. 1. Existe a possibilidade de se realizar estudo no sentido de efetuar compensação tributária para diminuir a carga sobre os transportadores escolares? 2. Requeiro que seja revista a cobrança das taxas retroativas impostas aos condutores, sob pena de provocar prejuízos irreparáveis a esta categoria. 3. Caso a Administração Municipal entenda, devido à cobrança contida na notificação da Ciência 439-2019, demitida pela Secretaria de Transporte, solicito que seja evituado estudo de viabilidade de parcelamento ou prorrogação de prazo para pagamentos dos débitos. 4. Solicito que seja enviado a esta Casa de Lei norma que revise com urgência a Lei 1730 de 2014, que regula o transporte escolar no sentido de minimizar o sofrimento e desgaste dessa categoria que há tempos agoniza com a imposição de penalizações e aplicações de taxas impostos e multas absurdas. Taxa emancipadora Oswaldo Toschi, 20 de junho de 2019, vereadora Janaina Balares. Em discussão, requerimento da nova vereadora. Com a palavra, o novo vereador Leandro Avelino Rodrigues Cruz. Parabéns pelo requerimento, Janaina. Realmente, V. Exª tem razão quando fala da questão do transporte escolar, que por vezes poderia e deveria ser melhor tratado. Só de enxergar eles menos como adversário e mais como um parceiro da administração, acho que já seria um ganho muito grande para a classe. Eu só queria me atentar a uma questão. No vosso trabalho não há nada constando com relação ao excesso de exigências de vistorias, porque é uma reclamação deles também, né? Ah, excesso é na lei 1730, para justamente a gente voltar a discutir essa lei e reformular essa lei. Está na lei. Então, e aí eu sugeriria que a gente incluísse no vosso requerimento algo a respeito dessa questão também da questão de vistoria, porque a gente quer a vistoria, e a vistoria é importante, a segurança das crianças. Mas eu escuto dizer que tem a vistoria do Estado, que eles já têm que passar, que é rigorosíssima também, do DETRAN, e aí tem a vistoria interna da secretaria. Então, entender melhor essa questão das vistorias aí também. Ela já vai ser contemplada com a lei. Pode colocar dentro, mas já está contemplada com a revisão. Beleza. Continua a discussão com a palavra, Lábio Verador. Vamos no Brasil. Genaína, parabéns pelo requerimento. Queria subscrever. É uma luta que eu também acompanho com eles há muitos e muitos anos, desde quando mudaram a cor do carro, em cima da hora, sem nem ter que comunicar a eles, e eu acho que até conseguiu na época um prazo de um ano a mais para eles. Mas, infelizmente, esse governo não respeita o trabalhador. Seu requerimento, vou votar a favor, com o maior prazer, e eu espero que seja feita a vontade deles, porque eles que geram e pagam os impostos, levam nossos filhos nas escolas, com o maior respeito e carinho, eu acho que você tem que respeitar essa classe trabalhadora. Parabéns pelo requerimento mais uma vez, e espero que seja concluído o mais rápido possível esse requerimento dessa senhora. Continua a discussão. Vereadora, parabéns pelo trabalho. Ah, ontem estava comigo, Eduardo, lá. Esqueci de falar, Edu. Desculpa. Eu queria deixar só uma colocação aqui. Por se tratar de crianças, eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior. Não só na questão de criação de taxas, né, porque talvez, nessa análise das taxas, pode ser que as novas taxas possam excluir as antigas. Mas há um ponto crucial, que eu estive conversando juntamente com vossa excelência ontem no gabinete do prefeito, através do Anderson, é que se há hoje uma fiscalização do transporte clandestino envolvendo as crianças, porque isso é um perigo hoje, pela segurança, né, pela legalidade dentro do nosso município, e o porquê. Se há fiscalização, onde que é feita, por quem, se tem a questão do conselho tutelar juntamente, e se não tem a fiscalização, o porquê de não ter a fiscalização com o transporte clandestino de crianças, ok? Isso mesmo. Obrigada, vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereador, se fere de acordo pelo Maris Cristal, aprovado o requerimento de vossa excelência. Obrigada, presidente. Eu quero dizer que ontem foi muito importante, porque nós vimos como que falta a comunicação. O que eu venho sempre falando aqui com o governo municipal, falta na comunicação. Inclusive, vai fazer a população entender o porquê do não. O não pode ser dito, mas, às vezes, se você mostrar para a pessoa porquê, estou dizendo não, é muito mais fácil entender. Quando a gente levou a questão dessa aí, a gente conseguiu a primeira vez, não é, Jussara? O secretário falou o quê? Vai ter que ser assim e pronto. Depois a gente foi lá falar com o prefeito, o prefeito entendeu, ele viu. Então, eu tenho certeza, tenho visto neste mandato agora, que a gente vai adquirindo experiência na vida pública, que muitas vezes o prefeito não tem consciência do que está acontecendo ali. E tenho certeza que um líder que está no governo de uma cidade quer que todos estejam felizes. Não é possível que um político que vai de eleição de 4 em 4 anos, quer fazer a pessoa estar infeliz. Então, eu estou bem feliz com essa comunicação que a gente vem tendo no governo. Conclui, vereadora. Acabou o meu tempo? Sim. Bom, então, só para concluir que, infelizmente, a gente vai entrar em recesso e não deu tempo, a gente foi marcado, vários vereadores aqui, o delegado, o Betinho, que dia 17 de junho o hospital estava um caos, todo mundo no chão, a pessoa me marcou, eu respondi. Como eu não vou conseguir apresentar o requerimento para todos aprovarem, eu vou protocolizar na Secretaria de Saúde para poder dar resposta aos munícipes. Uma continuação de bom dia para todos vocês. Obrigada. Eu estava bem conversando com o pessoal do Açaí, que está aí hoje. Essa lei é importantíssima, como eu falei na primeira discussão e falei no meu momento de fala. Isso foi fruto de uma articulação de, desde abril, para convencer o governo o quanto esses trabalhadores estavam sendo prejudicados. Hoje em dia, a gente quer acabar com todos os tipos de monopólio e criar um monopólio de Açaí, gente. Eu falei, é uma vergonha. A forma que estava sendo conduzida essa questão dos ambulantes. A licença já é a título precário. Se é precário, a pessoa ganha esse dinheiro para sobreviver. E vai ter que ser... Eu fico me perguntando, como que esse tal de Robson, que é dona de uma das empresas de Açaí, vai dar a declaração que essas pessoas trabalharam para ele? Se ele dá a declaração para comprovarem agora na Prefeitura, o que vai acontecer? Elas são o quê? Empregadas dele. Então, se elas são empregadas, elas têm direito trabalhistas. Então, tem que fazer isso bem certinho e mostrar para ele que se ele prejudicar vocês que trabalharam para ele, vocês têm todo o direito de ir no Ministério do Trabalho, denunciá-lo e enfiar um processo na Justiça Trabalhista. Então, é bom que ele participe desse processo junto com vocês, para que todos tenham benfeitorias nesse caso. Porque eu sempre costumo dizer que para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. E no caso deste senhor e deste senhor, os reis do açaí, vou falar que existe rei dos modos, que é o Zé, rei dos açaí, rei da saúde, rei do lixo. Mas, tá aí, eu acho que é bom ele contribuir e colaborar para que esses trabalhadores possam trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Por isso, conto como eu voto mil vezes para esse projeto e agradeço ao prefeito pela sensibilidade e escutar esta casa que lutou tanto para esses ambulantes. Muito obrigada, presidente. Bom, vou usar o meu momento de explicação pessoal, porque eu estou na sessão, mas eu sou super antenada, meu celular até acaba a bateria. Que como o projeto do Facebook é televisionar, passar para o público a sessão online, foi o projeto do nosso mandato, então eu acompanho mesmo, porque é lá que a população está participando. Chegando perto, as eleições, lógico que tem um monte de pré-candidato participando, né, e fomentam, às vezes, coisas inverídicas. Mas, assim, neste caso, eu venho aqui na explicação pessoal dizer que tem gente ali na mesa que deixa o microfone ligado, às vezes, sem querer, o presidente e o secretário. E o Marquinhos, agora que é primeiro secretário, chegou ali, eu falei, nossa, vereador, que camisa, veio toda arrumadinha. Ele falou, claro, eu sou primeiro secretário. Eu falei, você nem nos convidou para o seu aniversário, vereador, ontem? Aí ele falou, não foi, foi surpresa. Eu falei, eu vi vocês no bar novo do Chuck, devia ter convidado. Eu acho que você está de ressaca, hein, está com cara de ressaca. E aí os maldosos de plantão, você está fazendo uma brincadeira que qualquer um no mundo faz, qualquer um. Aí tem maldosos, frustrados, mal amados, que não vivem o amor com dignidade, que são loucos para estar aqui e querem tacar pedra. Mas o que eu tenho a dizer é que o povo não gosta de quem taca pedra, gente. O povo gosta de proposta, faça diferente. E aí eu vou deixar um recado, assim, no que é tacar pedra, né, que a gente vê que o Brasil, o Brasil, as cidades, não precisa ter lado, ela precisa ter um caminho. O país precisa ter um caminho. E essa polarização, seja ela que envolve inclusive as cidades, só atrapalha o desenvolvimento de tudo. E sabe o que que faz? Faz com que os mesmos fiquem no poder. Então vocês que são precaditados, comecem a avaliar isso também. Pensem para poder não fazer essa besteira, porque essa polarização é só ver agora o que aconteceu, o que aconteceu. Quais são as maiores bancadas do Congresso? As da polarização. PT e PSL. Nem o PSDB pegou a polarização, porque ninguém viu ele como a polarização. Então eles estão lá. Aí eu me pergunto, foi eleito presidente, desejei boa sorte, não fiz campanha para ele, mas o Congresso está lá deixando ele trabalhar? Não está. A gente viu ontem, eu vi o Maia dando uma entrevista, estão gestando o cara, com aquela desculpa de respeito às instituições, que não é verdade, a gente sabe que estão querendo o Toma Lá da Cá, e o cara não está governando. Isso está atrapalhando toda a nossa nação. E o Toma Lá da Cá, eu achei pontual falar, porque eu assisti domingo o filme Democracia e Vertinge, da Petra Costa, e eu tenho que parabenizá-la pela coragem, porque ser mulher e fazer política requer coragem. E aí o que eu tenho a dizer disso, que enquanto tiver essa polarização, o que eu vi no filme, fizeram de tudo, a gente vai ver o quê? A história do impeachment ali, e onde tudo começou lá em 2013. Na verdade, não foi em 2013, né? Foi em 2006, quando chamaram a atenção de mim, agora esses dias o PT me chamou a atenção, como a moção, ou sei lá o que eles fizeram lá, na tribuna. Eu li aqui, falei assim, bom, se for fazer puxar minha orelha no jornal, no partido, deveriam puxar a orelha de tanta gente desde 2006. Se eu fosse uma oportunista, eu ficava nomeando isso aqui. Não vou nomear, já foi. Estão pagando os erros, estão presos. Erraram. Mas nesse filme, o que vem mostrar pra gente é que o erro não é de um partido. O erro é de toda a sociedade. O erro pode acontecer agora se o presidente deixarem eles fazerem a... como chama esse negócio? Quebraço de ferro. Então, na verdade, o erro está por conta da população que não desenvolve esse senso crítico. E a gente não vai sair do zero a zero enquanto a gente não desenvolver esse senso crítico. Enquanto a gente tiver com a cultura da intolerância e do ódio, seja ele de lado que for, o Brasil não vai caminhar. E aí eu estou dizendo isso por conta dos comentários também, falaram assim ali. Ah, ela está lá vendida, ela está lá do prefeito agora. Tudo que eu falei do prefeito, fala do prefeito, eu falo na cara dele. Os vereadores aqui estão de prova, não estão? Nas reuniões. Falo na cara dele, falo aqui na sessão da Câmara, falo por trás, falo na boteca da Malé. Para não detupar aqui, não vai na Malé. Eu vou na boteca do Bento, eu vou no toca do cirico com o Marco, como chama o menino lá do... Esqueci o nome dele aqui. O Marco Antônio, eu vou na igreja, eu vou em todos os lugares, né, conversar com pessoas. E aí, acabei me... Fui falar do nome dele, acabei me perdendo no raciocínio. Mas, bom, o que eu tenho a dizer é que o que eu falo do prefeito, voltei, eu falo em qualquer lugar. Vendida eu não sou, porque eu não sou... Vendida significa ser corrupto. Ser corrupto é quem ganha dinheiro. O prefeito nunca me pagou dinheiro nenhum, nunca fez benesses comigo, então eu não sou vendida. Só que eu quero um caminho para a minha cidade. E toda vez que o caminho, só para terminar, vou para o prefeito, convergir para o bem, e como eu falei no meu primeiro discurso lá em 2013 com o Neymar, quando voltamos a concessão do projeto Neymar, ele vai ter meu apoio sim. E aí, nós vamos discutir lado da cidade, quando nós vamos discutir 2020, ano que vem, qual projeto cada um vai ter para essa cidade. O projeto melhor vai ter meu apoio. E quem sabe eu de frente nesse projeto, não sei, vamos lá. É construção. E a construção é isso. Mais amor para a política e menos intolerância, presidente. Bom dia a todos nós.